E daí, se eu quiser faria, tomar toda a inubar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém E daí, e você me deixou, mas um dia passou e o mundo não parou Eu tô aqui, confesso, traquejei muito tempo, chorei só que eu sábio, quando eu sou frio Um dia é difícil, não acontece, você tá fazendo aqui Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu sou de Deus E daí, se eu quiser faria, tomar toda a inubar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém Se eu quiser faria, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém E daí, e você me deixou, mas um dia passou e o mundo não parou Eu tô aqui, confesso, traquejei muito tempo, chorei só que eu sábio, quando eu sou frio E daí, se eu quiser faria, tomar toda a inubar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém Se eu quiser faria, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém E daí, se eu quiser faria, tomar toda a inubar, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém Se eu quiser faria, sair pra namorar, o que é que tem? Foi você que falou que a paixão acabou, meu amigo, eu não sou de ninguém E daí?